beleza vamos lá agora editando agora nós vamos montar a prova já montou as questões ela já tá aqui ó a receita a instrumento financeiro não tem nenhuma se você começasse a criar as instrumentos financeiros eu selecionaria aqui tá vendo a categoria e começaria a criar as questões aqui que eu quero que você faça aí então vamos lá nós estamos aqui quando eu voltar clico aqui no símbolo da receita aí nós voltamos aqui no para montar a prova agora como é que você vai montar a prova nós estamos no módulo 2 o módulo 3 módulo 2 vamos lá na disciplina de receita vai dentro da disciplina vai verificar se está ativado aqui ó ativar para a edição que vai acontecer com o sistema né tá vendo tá tudo com mostrando aqui ó você vem clica aqui ó né no módulo ativar ou desativar a edição não precisa fazer nada só ativar a edição aqui as configurações que pode fazer aqui aí nós vamos entrar em receita né e deixa só dar uma olhadinha para ver se a flávia colocava esse as provas dentro dos módulos que eu fiquei com dúvida agora deixa eu voltar aqui primeiro ou ela coloca em um campo de prova vamos ver esse aqui a partir do pegas exercício estudo de caso tema 2 será que é isso aqui estudo de caso do tema 3 estudo de caso do tempo do exercício tema 4 se nós não foi dado que nós vamos repetir o módulo não foi dado essa prova tá deixa eu voltar aqui para o tema 2 esse aqui é o módulo cá ela colocava por dentro sim então tá certinho então vamos no módulo 2 passivos né passivos acho que ela não fez prova né porque não tem aqui ó que que tá faltando prova aí pessoal fazer eu acho que tá faltando tudo isso aqui ó porque foi do Joãozinho não foi feita a provinha o exercício aqui ó exercício usados em sala de aula tá então vamos adicionar aqui no silvio então talvez a gente vai ter que fazer esse aqui ó porque não foi feito em passivo né ver se o professor João mandou os exercícios aí se não vamos fazer aqui ó deixando só para a prova final para a prova lá na frente receita vou adicionar aqui um questionário tá vendo é isso aqui eu vou adicionar um questionário tá pronto feito feito isso eu vou colocar exercício exercício só um segundo meu deus exercício avaliação não sei como que é o tema que ela colocou lá deixa eu abrir um outro aqui lá que a gente já verifica curso eu vou abrir um outro aqui só para verificar como que é o tema o título que ela tá colocou que ela vai colocar tá vamos lá módulo 1 esse cronograma que a gente precisa alterar ele já ela vai esses exercícios e estudo de casa ó quando eu clico aqui ó tá vendo isso aqui é o que a gente vai colocar 10 mais questões de múltiplas escolhas 120 minutos professor marcelo botelho é isso aqui tudo tá vendo esses avisos aqui a gente pode até levar para lá porque nós vamos precisar exercícios e estudo de o caso do tema dois e eu moto a variar quebrou agora ó 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 já copiei né vou clicar de novo voltamos lá no módulo dois e criamos aqui um uma receita não criou porque não salvou vamos adicionar então aqui vamos adicionar um questionário adicionar a gente tá tá gerando né então aqui nós vamos colocar esse exercícios e estudo de casa né esse aqui é o tema receita tá deixa eu dar um tracinho aqui pra dar uma separada isso aqui é aquela descrição precisar os exercícios os exercícios de contabilidade societária do tema vou chamar de receita né e aí eu vou colocar aqui ministrado pelo professor professor o professor doutor e o viu h na cal né compreende dez questões de múltiplas escolhas duas horas para fazer as questões alternativas serão sorteadas avaliação individual a data limite então nesse caso aqui dia doze eu vou dar 30 dias para ele fazer essas duas provas um qualquer dia 12 de maio tem problema 12 e 5 a 30 dias até 19 a gente tem que lá na trave colocar só uma coisa correta obter nota 5 tá outra beleza feito isso aqui colocamos né aí vemos aqui na duração duração uau então abrir o questionário já pode deixar aberto já pode deixar aberto né que a gente vai avisá-los encerra quando ele vai encerrar dia maio maio 0 e eu vou colocar 59 que aí fica certinho vai habilitar o tempo né que são cento e vinte minutos tá e aí aqui a nota tentativas ilimitadas depois eu vou verificar lá se ela tava fazendo que era uma tentativa só tá cara que você pode voltar aqui e caracterizar tá pronto layout comportamento das questões misturar entre as questões sim feedback adiado só isso aqui não precisa fazer mais nada cada nova pergunta a prova quantas perguntas aparecem pode aparecer de duas em duas ou a cada pergunta é cada perda e duas horas para fazer cada pergunta né vamos lá então aí eu vou dar um salvar e mostrar né eu vou criar essa prova e você vai criar a outra tá de instrumentos financeiros e de verifica se o senhor Joãozinho mandou que ele é enrolado que só né tá demorando um pouquinho porque eu estou a internet está lá pronto olha que bacana já ficou tá vendo e agora agora editar o questionário ainda não temos nenhuma pergunta quando você clicar em editar o questionário o que vai acontecer e vai dizer aqui ó selecionar questões né a nota máxima você vai dizer que é 10 eu quero que misture as questões né e aí ele selecionar questões de múltipla escolha deixa eu ver o que que é isso aqui uma nova questão do banco eu quero do banco né aí você vai escolher da onde nós devemos ter feito em algum lugar que eu não sei onde que foi que a gente colocou não tá no módulo um tá aqui ó padrão não esse que é o título uai o antigo esse também ao ver e tá carregando será que é isso o que eu não tô achando que eu tô ficando sangra 7 4 5 tem uma receita mas é para estudo de caso padrão 2 miscelânea deixa eu ver isso aqui onde é que tá essas questões hein caramba sumiu eu achei que eu tinha colocado elas no local fácil agora eu não tô achando eu tô adik denguei um severe yours você selenso vô dework y h h b você eş não avançada ouse o ex procurando o bolo dois bancos de dados droga é uma palavra para cada outro pode dar deixa eu peguei selecionar múltiplas questões selecionar tudo convém eu vou ter que só mudar lá cancela deixa do jeito que tá deixa eu entrar lá eu tenho que você que eu vou cancelar já criei a prova né se criou a prova agora são as questões eu não sei ainda porque deu errado peraí que a gente já vai resolver clica de novo na entrada vem aqui em banco de questões né e pronto já abriu e isso questões de contabilidade societária por que que não tá dando certo todas as questões mover para não quero morrer para 145 primeiro vamos criar uma categoria aonde não quer essa categoria é só então aqui receita que não deu certo o que eu fiz né trazê-las pra cá será que não dá acho que não dá né não eu vou ter que essa categoria não deu certo eu acho que eu vou ter que salvá-las não no início tá vendo eu vou salvá-las aqui não é que que essa menina fez tá tá no início porque que tá dando errado não tá certo categoria pai nome salvar vamos lá adicionar deveria ser padrão 2 tudo de caso para receita não tem nada aqui gente de deus é eu vou ter colocado aqui no no sistema aqui ó eu não sei porque que esse modelo que tá dando errado eu vou clicar aqui em receita categoria de questões para o sistema para o principal acho que é por isso que eu é o outro início tem dois início é esse aqui eu vou colocar aqui vou dar um salvar fazer uma figa né para ver se dá certo quando tá salvá-las eu vou abrir aqui pronto agora vai ainda não agora sim eu acho vamos lá de novo agora vem vamos ver dá umas questões faz uma figa e o negócio não aparece imagino como pode não tá aparecendo apareceu agora burro não espera né vamos lá adicionar do banco de questões que é aquelas que você criou vem aqui na categoria em cima a receita pronto fechou você clica todas você tem 10 aqui tem porque o 10 está aqui em cima faz um adicionar aqui você você quiser mudar a pontuação das questões está vendo aqui 1, 2, 2 aqui 2 aqui 1, 2, 3 está vendo feito isso você vai dar um gravar pronto já está prontinho aí só fazer uma figa fizemos ela gravar vou acertar abrindo 2 aqui porque facilita meu olhar vamos lá no 2 aqui módulo 2 receita aqui que vai aparecer sempre lembrando quero editar quer criar alguma coisa tem que sempre editar aqui vamos lá receita aqui já está aqui cliquei aqui o aluno vai clicar aqui contabilidade societária do tema receita ministrado pelo professor Silvio marcar o compreende tentar responder o questionário iniciar minhas tentativas tem duas horas está vendo aí você pode ir nas questões que você quiser já começou a contar o reloginho aqui olha que legal está vendo olha lá já começou e aí está vendo está contando então vamos sair desse tema queria ver um negócio aqui aí vamos voltar de novo só para ver está vendo eu saí daquele ali parei não respondi tudo não respondi todas aí vou de novo vai ficar de novo está vendo pronto feito está pronto então a prova de que amanhã se monta para amanhã não segunda-feira se monta a prova monta a prova do instrumento financeiro de passivos verifica se o professor Joãozinho mandou para montar uma prova financeira de passivos deixa eu mandar aqui para o Silvio boa noite os exercícios que você enviou de múltipla escolha qual é a alternativa correta vou acentuar aqui múltipla exercícios ele respondendo aqui eu já te mando tá bom pronto fechamos aí mais um mais uma prova só recapitulando então vamos lá cliquei aqui agora vamos imaginar instrumentos financeiros então o instrumento financeiro acho que está no módulo 3 eu acho está no módulo 2 não está no contrato de concessão está aqui e práticas de auditoria no módulo 3 então vamos voltar aqui igual sempre clico aqui no símbolo módulo 2 vamos lá instrumentos financeiros ela não colocou aqui está aqui então olha está aqui você veio aqui fez a edição desativar a edição se você desativar a edição aqui vai acontecer pronto e aí feito aqui eu vou ativar a edição vou entrar aqui em adicionar o recurso e vou clicar aqui em adicionar questionário vou colocar aqui o nome do exercício lá a prova vou colocar aquelas instruções aqui o nome do professor vou colocar o início normalmente dá 30 dias para a prova pode dar 30 dias encerra o dado aqui encerra aí quantidade de minutos quantas tentativas acho que aqui não sei se é ilimitado ou uma só eu tenho que verificar acho que é uma só e aí aqui em termos de nota tentativas permitidas limitadas acho que não é ilimitadas vou até olhar ali agora basicamente isso aí é uma questão para cada um para por vez ele aparece uma deixa uma só ele aparece aquele bloquinho aqui pode ir em outro então como aqui eu não fiz nada basta eu sair eu vou lá no número de novo eu vou lá no primeiro de novo eu vou lá no primeiro para eu verificar quantas tentativas a Flávia estava colocando vou pegar esse aqui do botelho do botelho e aí eu tenho que vir aqui em edição eu nem sei se vai permitir medição a editar esse questionário você vai deixar ele deixou mas não era isso que eu queria deixa eu ver não era isto mas não está de duas em duas está vendo está de duas em duas não está não está de não mas eu lhe achar de uma em uma vou botar aqui tem edição no questionário eu acho que ele não vai me permitir notas porque ele já tem notas está vendo editar questionário ele não vai deixar eu fazer mais a edição aqui abriu vamos ver abriu sim então vamos lá eu ver quantas vezes ela estava deixando do dia de outubro a dezembro basicamente final de outubro mês aqui duas horas enquanto aqui as tentativas já estão abertas quando eu entro em nota três tentativas são três tentativas que ele pode fazer vou voltar lá vou entrar naquele lá vou deixar corrigir três tentativas vamos lá dois isso aqui pronto vou editar aqui você vem editar três tentativas tá bom duração limitada não vou deixar três tentativas aqui pronto a nota para aprovação tinha esquecido cinco tá vai faltar isso aqui também acho que é isso aí pronto comportamento das questões sim misturadas não salvar pronto já está pronta a provinha beleza é isso aí minha cara acho que eu já estava em dúvida com você era isso aqui vamos montar agora as questões o banco de questões do lá que eu já criei vou até já ajustar aquele banco de questões lá para ele já ficar no lugar certo para você tá então peraí um pouquinho vou colocar aquelas questões lá banco de questões ele vai abrir aqui deixa eu encontrá-las aqui instrumentos financeiros eu vou como é que eu fiz aquela na categoria né tá este aqui ele deveria tá vendo essa daqui não tem nada zero deveria arrastar e soltar ele aqui então vamos abrir os instrumentos financeiros sempre cria nessa categoria não é nesse início aqui não cria nesse início aqui ó sistema vou dar um salvar aqui e ele já vai mudar para lá olha lá tá vendo já mudou esses aqui não esse aqui não tem nada aqui tá vendo questões societárias zero zero então eu posso até apagá-los para a gente não ficar com o local errado tá vou apagar isso aqui então você vai montar as questões aqui de valor justo não sei onde ela colocou não aí as provas de reavaliação a gente faz aqui ó vamos lá de novo tá vendo prova do M1 falta a prova do M2 a gente cria uma prova aqui ó que são as questões que a gente vai utilizar então eu fiz até esta aqui ó essas todas de cima aqui que já estão que eu coloquei em azul em vermelho já foram utilizadas então falta ainda agregar naquele banco lá essas outras questões aqui que nós vamos usar isso aqui daqui em diante né prova do módulo tá essas aqui ó abaixo tá então essa aqui nós vamos usar na prova do módulo que são as questões de que é a 11 a 12 a 13 e 14 tá nós vamos usar nós vamos até a 10 e essas aqui nós vamos usar até em 3 aqui ó certinho eu vou até colocá-las já lá tá a gente já fica vamos usar a 11 e 12 e 3 para a prova do módulo 2 aqui foi pro exercício de avaliação tá pronto beleza tá 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 Obrigado.